Fala galera, beleza? Aqui o Pixel trazendo mais um vídeo aqui de Crossfire pro canal. Eu tô aqui com FVI Tutoriais. E aí galera, beleza? Aqui é o FVI. Isso ó. Pô? Tem alguém mais? Quem é mesmo? Eu mesmo, eu mesmo. Eu sou um matador de tudo aqui. Eu mato todo mundo, moleque. Mata tudo? Então a gente tá jogando um Crossfire aqui. Mais conhecido como Free For All aí. Cada um por si. Eu não achei ninguém ainda. Pô? O cara tá me matando só por trás e pegando minha arma ainda, hein? O cara já tá 2 barra 0, menininho! Que isso, para de apelar. Que isso, meu jovem? Que bosta de arma é essa, véi? Tome-lhe bala, Xessas! Ah, matei! Vocês tão com essa arminha aí de bosta? XM8? Como é que carrega aqui nessa bagaça, moleque? Aperta 8, véi. 8? Ah, nem 8 não, véi. Alguém? R, normal. Ó o cara lá recarregando. Tava recarregando, meu jovem. Não valeu assim, assim eu não gosto. Só não camperando aqui. Camperagem de leve? Porra! Tiro na área, tiro na área. Eita, véi, eu tô com a faca. Como é que eu mudo isso? É 1, 2, 3. 2, 3. Não deu. Puxa a bolinha do mal. Então, não deu também. Que droga, mas tá, tô 2 barra 3. Bora ver quem vai ser o melhor. Ah! Que matou aqui. Ok, a mesa. É a minha. XM8 sei lá o quê. Eu comprei ela, ela me tocar. Bora lá, deixa eu ver aqui bonitamei... Piroto. Headshot. Ai, que sonho. Bora lá, bora lá. Matei alguém. Sem comentários, hein. Sem comentários. Esse jogo escroto pra caralho, véi. Tô ganhando em segundo lugar. Ah, matei vingança na cara dele. É, menininha. Caralho, que legal. Ah, matei na faca. Leg escroto. Tô com 400 de ping. Que massa. Caraca, é mesmo? O barato é louco pra você, hein. Ó lá, não. Ah, tá. 53. Que isso, vai. Não. Isso que dá jogar jogo grátis, né? Puta que pariu. Caralho, vem, véi. Tô ouvindo passos. Porra, meu. Alguém me matou sinistramente. Desculpa. Não tem o A.V. nessa bosta aqui, véi. Solta aí o A.V. pra galera, véi. Solta aí o A.V., véi. A.V.? Que porra é essa de A.V., moleque? Não joga COD, não, seu merda. Toma aí no puto, amanhã o headshot. Ih, eu tô ganhando, seus otários, seus merda. Toma, headshot. Caralho, como é que você mudou de arma, véi? É mesmo? Eu não consigo mudar muito bem de arma assim, rápida, não. Então tá. Não solta aí o A.V. aí. Solta aí o A.V. aí. Caralho. Ué, véi. Deu um bug na minha arma sinistro. Ah, o cara me passou, ó. Cês sabem o que que é o A.V.? Cês sabem o que que é o A.V.? Ninguém quer saber. Lá, parmos. Ah, que gay. Tomando cu, seu mother fucker. Matando pelas costas é sinistro, hein? Caralho, que porra é essa? É, matando pelas costas é sinistro, hein? 5 barra 10. Caralho, isso tá 8 barra 2. Camperagem do cacete também, né? Claro. O que importa é matança, o que importa não é morte, sacou? Houve algum sniper mata com o tiro? Não sei. Que eu saiba, talvez. A gente podia começar a fazer trickshot. Olha aí, ó. Um granadinho no cu. Caralho, que merda. Sorte que tudo nem dá dano em mim. Ai, alguém. Caraca, velho. Que bug da porra. Ah, matei. Nossa. Merda. Caralho, vai. Filho da puta. Ah, matei. Nossa, meu sangue ficou na parede, velho. Meu sangue ficou na parede. Parada que tá sinistra, tá tensa, tá bonita. Parada de gritar, filho da puta. Me dá imagens, com a batete Hamilton. Me dá imagens. Caralho, eu sou um bosta. Quem não sabe? O cara tá com pingue 2000, velho. Deixa eu pegar essa arma aqui. Como é que pega? GGGG. GGGG. Porra, não peguei não, velho. Ah, tá, peguei. Ui, motherfucker. Arma pelona do capiroto aqui, velho. Caraca, com tiro. Que porcaria foi essa, moleque? Me deu medo, senhor. Headshot. A hora que ia tomar uma providência, o cara vai lá e me mata. 8 barra 13. 10 barra 4. Olha aí, velho. Que bug da arma do cacete. Merda. Toma-me embala, Jesus. Solta aí o heavy pra galera. Solta aí o heavy pra galera aí. Podia ter scorestreak, né? Caralho. Como é que abaixa na bagaça, moleque? Como é que o cara chegou assim por trás? E aí pegou minha arma? Não. Dei-me imagens... Caralho. Ai, o Pedro... O Pedro tá atrás de você, cuidado, ó. Vai se fuder, velho. Solta aí o heavy, solta aí o heavy. Caralho. Tudo culpa minha, hein? É, por ser favor... Cara, eu nasci lá no outro lado. Solta aí o heavy pra galera aí. Solta aí o heavy. Vingança na cara do cara ali. 9 barra 15, velho. Disse que eu tô falando. Caraca, velho. O cara ali tá chumando com todo mundo, doido. Caraca, velho. Caraca, o cara nasceu do meu lado aí. É sinistro aí. Não morre, velho. Deixa eu ver aqui. Solta aí o heavy. Pô, velho. Essa arma de mira é muito da hora. Vai se fuder, Iago. Que merda. Eu gosto dessa arma pro cara da mira. Nossa, eu peguei os dois por trás, moleque. Que eu nasci atrás dos dois. Ah, sim. Não tem como eu ganhar, velho. Sim, você nunca vai ganhar, né? Porra, o cara chega só por trás, velho. Cadê o heavy, seus viados? Ah, moleque. Tô chumando com todo mundo aqui na parada. Não gosto de jogo que não tem o heavy, não, seus viados. Só porque você não tem cultura de brasileiro mesmo. Deixa eu ouvir aqui por cima, bonitamente. Motherfucker-mente. Opa! Ah, não valeu. Assim não vale, assim não vale. Não, não, não foi rechata não, seus sossos. Porra, eu tava coçando o nariz, velho. Merda! Eu tava coçando o nariz e te matei. Sentiu um gordo na área. Mas é morte na certa. Morre, diapo. Morre, cheçossos. Iago, fala baixo aí, caramba. Seu sangue é lindo. Aí, do nada, o sangue sai. Deixa eu ouvir aqui, Motherfucker, bonitamente. Sabe que tá todo mundo camperando ali. Caralho! Quem jogou uma bomba e me matou, moleque? Eu sou baitola. Uou, pix baitola de massa. Porque me mata, me mata em jogo sujo. Aí fica sinistro sua parada, hein? É, é só. Porra. Então, bora lá. Últimos kills. Esse cara aí vai ganhar. Porque eu esqueci o nome aí. Ah! Ah! Tô na frente, morro! Oh! Pera que eu gritar. Tá na frente. 17 para 15. Puta que cagada. Vai se foder, mano. Eu sou bom mesmo. Sem indeterminações. E você, FV? O que você tem a dizer pra nós? Ah! Ah! Vocês tem que melhorar aí. Fala um poema, cara. Hã? A gente tem que melhorar? A gente tem que melhorar? No quê? No jogo? Você que tem que melhorar, cara. Aqui, ó. Você tem que melhorar no... Você joga muito ou não? Eu jogo pra caralho todo ano. Eu não jogo nada. Eu não jogo muito, não. Joga sim. Ele já é viciado e ainda morre pra nós. Caralho. Pô, o cara baixou. Bem na hora, velho. Não, não, não. Véi, eu tô fazendo quase... Caraca, o moleque alcançou nós, velho. Eu fiz quatro quilos nessa vida. Ó, na sua cara. Na sua cara, moleque. Fala mais alguma coisa, FV. Melhora seu headshot. Sua mira. Muda sua mira. Vai treinando. Na sua cara aí, ó. Eu não sei qual é a diferença. Lançou a granada e tu morre. Véi, eu vou ganhar essa parada. Fica na boca, caralho. Quem mata trinta ganha, é? Não, o vídeo vai acabar agora. É, é. Quem mata trinta ganha. O vídeo vai acabar agora. Cansei. Puta, que... Toma! Você cansou de morrer, né? Eu sei como é que é. Então, então o vídeo vai acabar agora, daqui a pouco, quando eu fazer o último kill. Ah, nananã. Ah, vai, 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 vai. Ah, maldito. Motherfucker, caralho. Bora lá, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Jesus. Headshot. Ah, não, véi. O cara passou de mim, moleque. Nossa. Puta. Então, galera. Headshot. O vídeo vai ficar por aqui, já deve estar grande pra burro, né, véi? É. Então, é isso. Ah, passei. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Falou, galera. Falou. Nossa, o bando de otário. Tô ganhando esse negócio aqui, galera, então. Tô com 28 aqui. Esse vai ser aí o encerramento do meu vídeo, certo? Encerramento é eu ganhando. Ah! Caralho. Sua cara, moleque. Sua cara. 28 a 28. E o IGR com 25. E o IGR pagou de fodão pra gente. No Skype. Ah, deixa eu humilhar vocês aí no Skype. Deixa eu ensinar. Nossa, véi. Só mais três. Dei quatro kills aí e eu ganho. Solta o AV aí. Deixa eu tentar dar uma pipoca. Caralho. Nossa, eu juro que eu atirei demais, véi. Tá muito disputado a parada, doido. Ah, matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Que isso? Eu tô em último. Puta que pariu. Só mais dois kills. Ai, meu Deus. Não. Ai, meu Deus. Quem matar ganhou. Sério? Não. É sim. Tá entre eu e o Iago. É. Mas se eu fazer mesmo dois, eu mato vocês dois e ganho. Só que isso não vai acontecer, né? Desculpa, cara. Ganhei! Não! Ah, não? Então, joga muito. Então, caralho. Jogo muito. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.